O trabalho não parou na coleta do lixo. A reciclagem dá continuidade à preservação ambiental. Agora a gente vai fazer uma seleção e os que são vendidos vão direto para a reciclagem de Imoré após uma apresentação feita nas escolas, onde todas as crianças terão noção da quantidade do lixo recadado e com isso fazer a conscientização para a problemática do lixo hoje no Rio de Janeiro. Já começou a temporada de venda dos ovos de chocolate. Quem acha que o comércio está desanimado por causa da crise econômica está enganado. Em algumas lojas o estoque está bem maior do que no ano passado. Os esperados túneis...